A segunda fase da reforma curricular do ensino secundário arrancou em setembro do ano passado. Várias ações têm sido desenvolvidas. A intenção era dar continuidade nas diversas vertentes que foram trabalhadas na primeira fase. Não foi possível e a decisão foi dar continuidade à parte da formação dos professores, acompanhamento dos professores e o apoio ao Ministério da Educação, nomeadamente à direção do ensino secundário. O Comitê de Acompanhamento do projeto reuniu-se com algumas entidades privadas no Centro Cultural Português para fazer o ponto de situação do projeto e, ao mesmo tempo, recolher subsídios que possam contribuir para a melhoria do ensino secundário em São Tomé e Príncipe. Fazemos um balanço positivo. Tudo o que nos propunhamos fazer neste primeiro ano foi feito. Quisemos desenvolver ações de formação contínua, realizamos. Temos outras previstas agora para o próximo ano, mas neste momento temos 72 pessoas formadas em práticas de escrita, com competências no domínio da língua portuguesa. Temos 86 pessoas formadas no domínio da didática geral. Isso é muito positivo. Com o projeto Escola Mais conseguimos mudar o nosso sistema de ensino para melhor. Basta dizer que nós fizemos uma revisão curricular. Hoje temos novos programas, nós temos um novo sistema de avaliação, portanto, que foi introduzido através do espaço de 27 de 2010. Por outro lado, além, portanto, dessas inovações que eu me referi, temos dado formação, sobretudo, dois professores de todas as disciplinas, em duas áreas extremamente importantes que é transversal a todas as disciplinas, nomeadamente didática geral e prática da escrita. Por isso mesmo o balanço que nós fazemos é extremamente positivo e que, como digo, esse projeto tem ajudado a melhorar cada vez mais o nosso ensino secundário. Para o futuro, pretende-se dar seguimento à capacitação dos docentes. O ano letivo que deverá começar agora, em setembro, nós continuaremos com as duas formações que iniciamos neste ano letivo, porque pensamos que é preciso levar a todos os professores do sistema, a todas as escolas. Não conseguimos estar em todas, portanto, vamos ter que continuar. E vamos iniciar também formações mais específicas de domínio científico, mais viradas para as disciplinas do ensino secundário. A aposta é, sobretudo, esta, é pensarmos que formando os professores estamos a capacitá-los e estamos também a dar sustentabilidade ao trabalho que foi feito nestes anos todos e que vai ser feito até 2017. O projeto, executado pelo Ministério da Educação e o Instituto Marquês de Valflor, é financiado pelo Instituto Camões e irá se estender até 2017.